Legal Oi pessoal Eu estava falando com o Jagamurti Vocês viram ele na moto Então eu vou fazer uma pergunta aqui para o Jagamurti Aproveitando que nós estamos na Goxala Aqui em Vindava Então a primeira pergunta que talvez vocês façam O que é Goxala? O que é Goxala, Jagamurti? Goxala é um abrigo Das vacas Goxala seria o lugar onde se dá abrigo às vacas Qual que é a filosofia de uma Goxala? Bom, a filosofia principal é da proteção às vacas Mas isso faz parte da cultura antiga Ou você acha que isso foi criado recentemente? Não, isso é parte da cultura védica Porque Krishna, ele gosta das vacas Cada pessoa tem a preferência de um animal Uns gostam de leão, outros gostam de tigre Outros gostam de cavalo Krishna gosta de vacas É uma pessoa que tem a personalidade E tem os gostos dele E ele gosta das vacas E como é feita essa proteção às vacas Aqui atualmente? É feita Mantendo a vaca muito bem Com alimento e abrigo E contra doenças também E principalmente também não mandando elas para o matadouro Uma pessoa que pega e vê uma situação dessa No Brasil Fica pensando assim Nossa, olha só quanto hambúrguer Etc E esse tipo de visão O que você acha desse tipo de visão? É falta de conhecimento Porque não há escassez de alimento Tem alimento suficiente A gente não precisa comer as vacas para se alimentar Inclusive a alimentação vegetariana é mais saudável Já foi Tem vários estudos sobre isso Que a carne não é um alimento próprio para o ser humano E além disso É um alimento que é adquirido através da violência As pessoas falam de paz Querem paz hoje em dia Mas elas se alimentam do fruto da violência Como elas vão ter paz? Cria uma onda, uma sequência de ação e reação Você comete violência contra o outro ser E aí como resultado A violência se espalha na sociedade Eu tenho observado aqui na Índia Que é uma reclamação que todo mundo faz no Brasil As pessoas pegam e vêem um monte de vaca na rua Então sendo que na verdade no Brasil A gente vê cachorro na rua e ninguém reclama Mas pega e vê vaca na rua aqui na Índia E o pessoal pega e fica reclamando E por que essas vacas? É devido a essa cultura de proteção às vacas? Que tem muita vaca na rua? O problema das vacas na rua é que são pessoas pobres que têm vaca E elas não podem manter, às vezes Não podem comprar alimento Porque pessoa pobre não tem terra para plantar Para ter alimento para vaca Então tem que comprar o alimento Tem que comprar a ração, tem que comprar a grama Então como elas não têm dinheiro Então elas deixam a vaca livre para a vaca se virar Mas isso não é todo mundo É só pessoas mais pobres que fazem isso Porque as pessoas que têm um pouco de dinheiro Elas dão proteção às vacas Porque isso faz parte da cultura verde Você sabia que uma vaca vive entre 25 a 35 anos? E no Brasil a maioria das vacas vivem só 4 anos? Então o pessoal pega e tem Normalmente eles têm médicos para cuidar das vacas Às vezes dizem que tem boa alimentação Mas é engraçado que elas só vivem Porque a partir do momento que elas não dão mais leite Economicamente já não é mais interessante manter uma vaca O que você acha disso? Isso é produto de uma sociedade consumista Porque o único interesse é capitalista É ter lucro Então como resultado a gente vê uma sociedade sem coração Uma sociedade que tudo é a base do dinheiro Se não está dando lucro Até pessoas de idade Elas se desfazem Que não produz mais nada Então Esse é o resultado de uma mentalidade capitalista Degamute, muito obrigado As suas explicações foram muito boas Então pessoal Vamos continuar vendo as vaquinhas aqui O que você acha 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 que